Música Essa motivação que vocês trazem pra dentro do hospital, pras crianças que estão aqui com enfermas que precisam de cuidado, o carinho que vocês têm com o hospital e com os nossos pacientes. Então agradecer do fundo do coração toda a colaboração e pode ter certeza que faz a diferença em cada uma das crianças que estão aqui internadas. Valeu! Música A gente ter essa experiência como nós estamos tendo aqui no dia de hoje, a gente começa a valorizar as pequenas coisas da vida, né cara? A gente não tem palavra exata assim pra expressar, né cara? Porque na verdade a mensagem é que eles às vezes pensam que nós estamos alegrando o dia deles, né? Mas na verdade o presente quem recebe somos nós, né? De poder estar aqui compartilhando, de poder estar trazendo um pouco, nem que seja como você falou, segundos ou minutos de alegria pra vida deles. Música A gente precisa ter mais esse senso, né? De humanidade, né? De se importar mais com as pessoas e isso é muito bom o que o Havaí está fazendo. Que inspira as outras pessoas, né? Inspira as crianças, né? Trata a gente como um herói, assim, essas coisas. Isso é maravilhoso, isso é importante. Isso também é um choque de realidade pra gente, porque às vezes a gente se pega reclamando com algumas coisas, mas quando a gente entra num lugar como esse, a gente vê que, cara, a nossa vida é abençoada. Não que a deles não sejam, né? Mas a gente tem que entender que tem pessoas passando por coisas piores que a gente. Então, cara, é muito bom estar aqui hoje, estar aqui junto com o Havaí, compartilhando esse momento. Peço que Deus possa ajudar cada dia a mais essas crianças, né? E que elas possam sair dessa situação que elas se encontram aí, né? E que elas possam ser curadas, transformadas, né? E possam voltar a ter uma vida normal aí. Pô, manda um abraço aí pro Vladimir, que ele vai ver aí, ó. Abraço pro Vladimir. Música 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 Essa ação fazia tempo que ela não acontecia. Ficou pausada por conta da pandemia, a gente ficou dois anos em casa e sem poder fazer. Tentamos o contato com o hospital. Ano passado a gente quase conseguiu, mas na hora não foi possível e dá pra entender completamente. Esse ano a gente teve acesso bem limitado, foi bem reduzido. Antes a gente ia com a delegação completa. Agora a gente foi em 15 pessoas, mas conseguimos atender 160 crianças. Foi muito importante pra gente, pros jogadores poderem ver quem eles representam também, quem eles estão ali alimentando esse sonho deles também. E pras crianças é muito bonito ver como que isso afeta, influencia no processo de cura delas, né? De ver que, pô, tem alguma coisa lá fora, ter vontade de sair dali, de se recuperar, pra poder vir assistir um jogo do Leão. Então, acho que isso é o mais importante, a gente conseguir lembrar da torcida, principalmente nesse mês de aniversário. Poder dar mais um presentinho aí pra torcida, pras pessoas que precisam bastante da gente aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Partido de Questão Partido de Quintena Coelho Partido de Quintena Coelho